Hoje na videoaula iremos aprender este lindo porta-pano de prato com a flor catavento, com a flor catavento, ok? Vocês fazem a flor, só que vocês não fazem ela, não fazem a folhagem dela, peguem ela vazia que nós iremos fazer. Este lindo porta-pano de prato, precisaremos de uma argola maior para o pano e uma argolinha menor para o ganchinho. E uma meia pérola para colar na florzinha, tá ok? A agulha é compatível com o seu fio. Eu fiz aqui, este aqui é a flor, tanto a flor quanto o square e tudinho é feito com o barbante número 8. Mas dá pra você fazer com o barbante número 6, com o barbante número 4 ou com outro tipo de linha também, tá bom? A sua cozinha irá ficar linda, maravilhosa com este porta-pano de prato. Vamos na nossa videoaula? Olá galerinha! Na próxima videoaula, nessa videoaula, onde nós iremos fazer esse porta-pano de prato com a flor catavento, que já tem ela aí no canal, você não vai fazer as folhas. Você vai pegar ela, fazer ela e deixar pronta. Fazer assim, conforme você... É, a cor que você preferir, tá bom? Vai pegar a sua agulha, compatível com o seu fio. Eu aqui estou usando tanto o fio 8 pra fazer a flor, quanto o fio 8 pra fazer o contorno da flor. Uma agulha. É, duas argolas, uma maior e a outra menorzinha. Uma pra pendurar o pano de prato e a outra pra pendurar o ganchinho. E uma tesoura para o arremate, ok? Vamos à nossa videoaula? Pra começar, você vai pegar um desses cantinhos aqui, ó, dessas três correntinhas da nossa pétala. Ou você vai amarrar com três correntinhas, amarrar, fazer o nó, subir três correntinhas, ou você vai fazer assim como eu. Eu faço assim a minha laçada aqui na agulha. Venho aqui assim, ó. Laço aqui assim. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer como fosse um ponto alto, que na verdade é um ponto alto. Certo? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar mais dois pontos altos no mesmo local. Vou fazer duas correntinhas. Vou colocar três pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas, vou para o próximo espaço e irei colocar três pontos altos. Certo? Irei colocar aqui no próximo espaço, três pontos altos, certo? Duas correntinhas e no mesmo local mais três pontos altos, correto? Dois, três. Fizemos um leque de três pontos altos. Três de um lado, três da direita e três da esquerda. Dois pontos altos, duas correntinhas e aqui nesse próximo espaço, iremos colocar três pontos altos, certo? E no próximo espaço, vamos repetir o leque. Vamos fazer duas correntes para separar e vamos repetir esse leque aqui. Iremos colocar três pontos altos, uma, duas, três, duas correntes e mais três pontos altos no mesmo local. Uma, duas, três, opa, opa, três. Duas correntes e nesse próximo espaço, três pontos altos. Ok, meninas e meninos? É muito fácil e rápido esse porta-pano de prato. Agora, duas correntinhas e vamos repetir o leque. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. E no mesmo espaço, três pontos altos. Dois, duas correntes. Próximo espaço, três pontos altos apenas. Um, dois, três. Dois, duas correntinhas. E no próximo espaço, e no último espaço, um leque. Três pontos altos separado por duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Dois, três, certo? Duas correntinhas. Vamos até aqui o nosso... E vamos finalizar ele, fechando a nossa carreira com ponto baixíssimo. Lembrando, se você subiu as três correntinhas aqui, vai equivalente a um ponto alto. O que você vai fazer? Vai contar um, dois, três. Na terceira correntinha, você vai fechar com ponto baixíssimo. Aí, você vai caminhar com ponto baixíssimo, até chegar no espaço aqui das duas correntinhas. Chegamos aqui, eu irei subir três correntinhas. Uma, duas, três. Certo? Vou fazer mais dois pontos altos, que equivale... Tá vendo? Um quadradinho. Olha só como que ele ficou. Vou mostrar pra vocês aqui, a gente dá continuidade. É um square, né? Quadradinho da vovó. É um square com uma flor de... Catavento. Tá vendo? Como sempre o square, o ponto alto, o ponto baixo, o ponto baixíssimo, ele sempre tá na nossa vida, sempre tá no nosso trabalho. Né? É o básico do crochê. É o ponto baixo, a correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto alto. Esse é o básico, né? Vou voltando à nossa aula. Duas correntinhas. Cheguei aqui no meu leque, não cheguei? Vou fazer outro leque. Leque, subleque. Nossa, esse... Esse... É porta-pano de prato, ele é muito fácil, muito rápido. Você vai gostar muito. Eu estava sentada, pensando, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer um porta-pano de prato, mas eu quero que seja rápido, porque... E que venda fácil. Porque vai chegar o dia das mães, né? E veio esse aqui na minha cabeça, veio essa ideia. Eu gostei muito. Gostei muito, muito mesmo. Pretendo fazer muito e vender muito, com a graça do nosso Deus. Ó, conversando, esqueci de falar com vocês, né? Fizemos aqui os três pontos altos, duas correntinhas, e fizemos um leque sobre outro leque. Sobre ele, certo? Leque sobre leque. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Menina, se estiver aí no barulho aí, eu não sei se está aí no barulho, é... No vídeo. É que eu estou... Meu vizinho está fazendo uma reforma, e também se estiver mole do lado de um lava-carro. Então, é um... Tem hora que o barulho aqui pega, viu? É, agora, duas correntinhas. Chegamos aqui no outro leque, né? Aqui já começa já o pulo do gato. Nos nossos macetes. Três pontos altos aqui em cima do leque, certo? Agora que você vai pegar a agolinha menorzinha. Eu não sei onde está a minha, tá aqui. Você vai pegar ela, e vai fazer o quê? Vai introduzir a sua linha aqui, ó. Vai introduz assim, ó. Introduz assim. Se você introduzir assim, vai ficar ruim pra você trabalhar. Porque você vai trabalhar pra cá. E eu preciso que você trabalhe para lá. Ao sentido ao contrário. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai introduzir aqui, vai puxar, e vai fazer um ponto baixo. Depois que você fez os três pontinhos aqui. Tá bom? Aí, você vai caminhar essa argolinha inteirinha. Vai preencher ela com ponto baixo. Ó. Eu vou desmanchar aqui, pra vocês verem que não é difícil, tá? Assim, você não tem arremate, não tem muitos fios para arrematar. Tá? Fica um trabalho mais limpo. Tá vendo a sua argola aqui? De vez, você introduzir a sua agulha por baixo, ou você vai introduzir ela por cima. Introduziu, pegou a sua linha, puxou, fechou com ponto baixo. Agora, eu vou caminhar pra este lado aqui. Até chegar aqui, ó. Com ponto baixo. Então, vamos lá. Caminhando, caminhando, caminhando. Vamos encher. Dá aleatório. Às vezes, a minha dá 30, às vezes, dá 25, às vezes, dá 20. Depende do seu ponto, do seu fio. Tá? Como ele é pequenininho, ele é muito rápido de fazer. Olha só. Nossa, esse vai ficar um mimo. Eu me apaixonei por esse porta-pano de prato. Me apaixonei mesmo. E tenho certeza que você também, que aí está assistindo essa videoaula, irá se apaixonar, fazer muito e vender muito, com a graça do nosso Deus. Não vou falar preço, porque o preço é individual. Cada crocheteira tem o seu tempo, o seu trabalho, né? Às vezes, eu faço com agilidade, a outra já faz mais ágil ainda, a outra faz menos devagar, a outra faz bem devagarzinho, porque ela está aprendendo agora. Eu compro um barbante por um preço, a C compra por outro preço, e a B compra por outro preço. Então, não dá para eu falar para você, ah, dá para vender por tanto. Não. Você faz uma pesquisa de mercado, uma pesquisa, quantos estão vendendo os porta-pano de prato aqui na minha cidade? Faz isso, vê que se compensa você vender pelo preço que você está vendendo, e lança o seu preço, tá bom? Mas também não lança o seu preço nem muito lá em cima, nem embaixo, fique na média, porque você também não pode se desvalorizar o seu trabalho para poder vender, tá bom? Você é um artesã, e a artesã é profissão e é coisa de luxo. Porque, por mais que eu faça vários porta-pano de prato desse aqui, esse aqui é só esse. Não tem outro parecido, tem parecido, mas igual não vai ter, porque esse é um trabalho individual, é um trabalho mão a mão, ponto a ponto. Ó, cheguei aqui, né? Ainda cabe mais um pontinho. Já fiz aqui mais um pontinho. Fechei minha argolinha. Olha que coisinha mais bonitinha. Agora, sabe onde nós fizemos aquele três pontos altos aqui no leque? Eu irei laçar a minha agulha e colocar mais três pontos altos, certo? Meninas e meninos, crocheteiras e crocheteiros do nosso Brasil, olha aqui como é fácil esse porta-pano de prato. Esse square forma de pano de prato. Tá vendo? A minha argolinha aqui, ela não teve costura. Eu já fiz ela aqui, já emendei ela aqui com o meu porta-pano. Se você, Ai, Leira, me desculpa, agora eu tô começando, eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir fazer dessa maneira. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer essa videoaula, não é por isso que você vai deixar de fazer esse lindo porta-pano de prato. O que você vai fazer? Faça a sua argolinha por fora, faça só o square, faça só a argolinha por fora, e depois você vem com a agulha que tapeceira e costura os três pontinhos aqui. Tá bom? Mas vamos voltar aqui a nossa videoaula. Pronto, certo? Duas correntinhas. Agora, o que eu vou fazer? Três pontos altos no mesmo local. Aqui, ó, naquele espaço. Esse leque que nós fizemos agora, que é o segundo leque, ó. Primeiro leque tá aqui, o segundo leque eu coloquei minha argola. Duas correntinhas. No próximo espaço vazio, eu irei fazer o quê? Três pontos altos. Muito bem. Dois, três. Duas correntinhas. E aqui no próximo leque, eu vou colocar um leque normal. Vou trabalhar um leque normal. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos no mesmo local. Exporta pano de prato, ele pode ter feito com restinho de linha. Você pode fazer kits, agora tá, muitas meninas aqui do YouTube, estão fazendo kits para o dia das mães. Você pode fazer um kit, combinando um pano de prato com essas cores, um tapete com essas cores, tá? Vai da criatividade de você. A sua demanda. Duas correntinhas. Opa, Leila, aqui, ó. Escapou o ponto. Sem problema não. Isso é bom acontecer, pra você ver, aí não acontece com ela. Acontece sim, viu? Duas correntinhas, e agora vamos fazer três pontos altos. Feito três pontos altos no mesmo local, eu fiz o meu bloquinho, não fiz? Do meu square. Agora, eu faço duas correntinhas, e no próximo, eu faço mais três pontos altos, no próximo espacinho. Vamos já chegar no próximo leque. Duas correntinhas, e iremos colocar aqui três pontos altos aqui nesse leque. Certo, meninas? E meninos, crocheteiras e crocheteiros. Agora, o que nós fizemos aqui? Com a argolinha menor, nós iremos fazer com a argolinha maior. Lembrando que, eu não vou pegar por baixo, porque eu quero trabalhar nesse, no outro sentido, não nesse. Tá bom? vou pegar por cima, vou pegar por cima, ó, peguei por cima, puxei, ah, Leila, não tô entrando por cima como, olha só, minha amiga, sua argola tá aqui na sua mão, tá? Na palma da sua mão. O que que você vai fazer? Você não vai introduzir a agulha por aqui, por baixo, tá vendo? Você vai introduzir ela aqui por cima. Vai pegar a sua barbante e vai puxar. Olha só, tô com dois pontinhos aqui na minha agulha. E se eu fechar ele, vai virar o quê? Um ponto baixo, que é o que nós queremos. E vamos fazer todo o trabalho novamente aqui, preencher essa argola com ponto baixo. Eu vou preencher a minha, vocês preenchem de vocês, sempre deixa assim bem juntinho, pra poder ficar bem apertadinho, vamos tampar toda essa parte branca aqui dela. Que a minha é branca, né? Pode ser transparente, pode ser de madeira, tá bom? Vamos lá? Meus amores, preenchi aqui com ponto baixo toda a minha argolinha, olha como ela tá. Aí, agora eu vou laçar a minha agulha, e vou colocar nesse mesmo espaço, mais três pontos altos, finalizando assim o meu leque de três pontos altos. Uma. Duas. Três. Certo? Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo. Certo? Olha como ficou o nosso porta-pano de prato. Finalizado. Não é muito rápido ele? Deixa eu ver se eu uso... Ah, não. Tá diminuindo. Adminuí pra vocês verem. Não é muito rápido? Agora o que você vai fazer aqui? Que eu não coloquei ainda, né? Eu vou colocar aqui uma meia pérola, que eu não coloquei no disco de material. Vou deixar na descrição do vídeo. Olha como é fácil. E como que fica bonito e charmoso. Tá vendo? Eu vou colocar aqui a minha pérola. A meia pérola, que eu sempre uso meia pérola. Eu vou colá-la aqui com cola quente. Vou finalizar aqui, ó. O seu acabamento. Lembrando que sempre o acabamento é essencial. Tem que ser um acabamento bem feitinho, tá bom? Que provavelmente isso aqui não vai na máquina, né? Isso aqui vai ser lavado na mão, com todo carinho. Cuidado, e uma vez ou outra, porque mesmo que ele vai ficar na cozinha, não vai ficar no local, você não vai que pegue tanta gordura. Se pegar gordura, vou dar uma dica pra vocês, pra vocês pegarem, passarem para a cliente de vocês. Deixa de molho no detergente. Neutro. Porque não irá desbotar a cor, e também a gordura irá dissolver. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, tá? No final do vídeo vai ficar a foto de outros portas, panos de prato, de outras cores. Já no acabamento, já. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, que vocês façam muito porta-pano de prato agora para o Dia das Mães, e vendam muito. Mas vendam, vendam, vendam muito. Sabe, você pode ir nas professoras de primário, porque hoje em dia, antigamente, as professoras arrecadavam mais dinheiro, e davam de prato para as criancinhas, dali para as mamães. Hoje em dia, já não tem mais tanto isso, mas não custa tentar, tá? Faz bastante, oferece para a vizinha da direita, para a vizinha da esquerda, coloca no grupo do WhatsApp, coloca no grupo de vengas do seu Facebook, coloca no grupo de... da família. Família, olha, uma família, quem tem família numerosa, olha, vamos... Vocês querem, vamos dar alguma coisa para a mamãe, vou dar alguma coisa para a tia, comenga de mim, me ajuda aqui, né? E, além do mais, é um produto artesanal. Então, isso vai demandar amor, carinho, tempo, não é coisa fabricada onde a máquina fabrica, totalmente gelado. Não. Aqui vai muito amor, muito carinho, muito sentimento, tá bom? Nunca esqueça de valorizar o seu trabalho, tá bom, meninas? Mesmo que se for fazer para o parente, para o amigo, para a amiga, cobre um pouquinho, mas cobra, não faça de graça. Não vai que essa história é como para o material que eu faço para você, não. Se valorize, tá bom? Essa é a dica de hoje. Se você gostou desta videoaula e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é de suma importância para o crescimento do nosso canal. Ative o sininho, não esqueça, para que, toda vez que tiver a videoaula, o YouTube notifique você que a Vitrínico Tricô e Crochê está lançando um vídeo novo no canal e venha fazer parte da Vitrínico Tricô e Crochê. Curta, compartilhe, nos ajude. Sua ajuda é de suma importância. Um grande beijo que Deus abençoe a todos. e se inscreva no nosso canal, e se inscreva no nosso canal. E aí